O maior susto que tu já apanhaste em viagem? O maior susto que tu já apanhaste em viagem? Eu fui assaltada no Brasil, com direito a tiroteio e um grande, grande filme. Eu estava com Margarida Villanova e com Helena Laureana, tomaram um café. E fomos abordadas, estava dois indivíduos com armas. Elas não perceberam, eles apontaram a arma a mim. Um de um lado e o outro assim atrás. E elas continuaram na conversa. E eu tentar negociar com eles. E eles puxaram as malas. E eu fui atrás deles. Erro, mas pronto, instinto, mas erro total. E há um segurança que está à porta de uma galeria, mesmo ao lado do café onde nós estávamos, que consegue apanhar o segundo. E eu ainda fiquei ali de volta do segundo, a tirar a mala e a bater-lhe, não sei o quê, quando o outro volta e dispara. E acertou no coitado, no segurança que me estava a ajudar. De resto, nunca tive nenhum estresse. Pois imagina que essa tenha sido a mais estranha. E nós temos um presente para Maria João Bastos, que ela vai... Tu precisas. É o quê, Maria João Bastos? É um cilhante cor-de-rosa. Isto é mais para Liliane Maris. Não. Isto tem um pouco de Liliane Maris, mas vai para a inspeita. Isto porque, se já viste a série Rabo de Peixe, que é um fenómeno, isto é que a tua personagem nunca tem sutiã na série. Ah, como é que vocês sabem? Então, a gente veio daqui... Foi uma escolha. É, foi uma escolha. Quando soube que iam todas andar com sutiã, pensei, eu não vou andar com sutiã, tenho que também... Aí está. Não foi nada, juro, não foi, não foi. Já inspecionaste alguma vez o telemóvel de alguém? Não. Eu acho que quando tu procuras, tu encontras. Usando o Rabo de Peixe, quem peixe procura, peixe acha. Exatamente. Certo. Estás solteira? Nós temos um alarme para as pessoas que estão solteiras. Soltamos um alarme. É o momento... Começam bem. Não soltes o alarme. Há muita gente que agora ficou triste. Tu interpretaste a mítica Liliana Maris, não és? Aqui para quem nos está a ouvir. Eu quero uma mala chique. Eu quero uma mala chique. Eu quero uma mala chique. Como vi lá na boutique. Quando é que volta a Liliana Maris? Acho difícil. Mas nada na vida é impossível. Tudo uma questão de valores. Eu acho que... Quanto é? Era isso que eu estava a pensar nisso? Tudo uma questão de valores. Também, mas não. Mas acho que as coisas têm o seu tempo. E a Liliana Maris foi, de facto, um momento muito importante na minha vida. Não só profissional, mas pessoal. Porque me deu imensas experiências e acho que a mais importante foi o contacto com o público. Mas acho que as coisas todas têm o seu tempo. Marias Bambastos, qual é a tua música preferida de cantar no Karaoke? Ah, sei lá. Tenho Rita Lee, tenho... Um Grease? Um Grease, claro, óbvio. E eu... Uh, uh, uh... Honey, the one that I want. Yeah! Uh, uh, uh... Honey, the one that I want. Oh, yeah! Uh, uh, uh... The one I need. Então vai, este é muito difícil. Uau! Uh, uh, uh... Diz aqui o Renato no nosso live de Instagram. Inspetora, acabei de cometer um crime Prenda-me Só preciso de uma morada